A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Bom dia pra você Hoje dia 17 de dezembro Vamos ler aqui o nosso devocional Título Descruze os braços Oh preguiçoso Até quando ficarás deitado Quando te levantarás do teu sono Um pouco para dormir Um pouco para tosquenejar Um pouco para encruzar os braços em repouso Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão E a tua necessidade como um homem armado Provérbios capítulo 6 versículos 9 e 11 Estamos chegando ao final da era da graça As profecias de Deus O aparecimento do anticristo O arrebatamento dos vitoriosos E a segunda vinda de Cristo estão para acontecer Por isso precisamos examinar nossa vida diante de Deus Temos de refletir e perguntar-nos Temos trabalhado zelosamente para ele? Pergunte Senhor Tu estás satisfeito comigo? Nós, seres humanos, geralmente somos muito zelosos e fiéis Quando trabalhamos para os homens no secular Pelo salário que almejamos receber no fim do mês Temos zelo, diligência e disciplina no cumprimento dos horários E quando trabalhamos para Deus Que nos tirou do inferno e nos deu vida eterna Temos sido produtivos? Ou trabalhamos na hora em que nos dá vontade? Você diria para o seu patrão que não está disposto a trabalhar? Certamente você não diria isso Pois arriscaria perder o emprego Temos, entretanto, de lembrar e de entender Que todos os projetos naturais são findáveis Mas que o nosso zelo em relação à casa de Deus É determinante para o nosso galardão Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 Está escrito E eis que venho sem demora E comigo está o galardão que tenho para retribuir A cada um segundo as suas obras Contudo, ainda temos dúvidas Ainda não temos certeza no nosso coração de que isso é verdade Mas mesmo que não acreditemos Assim será no tribunal No dia da parousia Deus vai olhar para nós e perguntar Onde estão as tuas obras? Nossa função é edificar Mas murmuramos Tratamos os irmãos de forma áspera Falamos mal uns dos outros Não produzimos para Deus E ainda queremos cobrar de Deus as nossas bênçãos Queremos prosperidade Mas ainda não sabemos perdoar E ainda agimos como juízes E não como servos Em Ageu, capítulo 1, versículo 8 Está escrito Temos de edificar-nos e exortar-nos mutuamente Temos de trabalhar mais para o Senhor Do que trabalhamos para nós mesmos Sejamos zelosos Para arrumar nossa vida com Cristo Bom dia para você Deus abençoe Deus fala com você Temos de edificar-nos e exortar-nos Temos de edificar-nos 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 Temos de edificar-nos